Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme muito bom que tá disponível por completo aqui no YouTube. Se você tá procurando algo mais levinho pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre o Mistério dos Escavadores. Filme com uma história bem intrigante que vai te surpreender. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo. A dica de hoje é o Mistério dos Escavadores. Filme de drama, comédia e aventura lançado em 2002 que tá disponível no catálogo do Disney Plus e também aqui no YouTube. Ele é perfeito pra quem tá procurando um filme mais levinho pra ver hoje que não precisa pensar demais. Além da trama super interessante, o que também chama a atenção é o elenco, que conta com Sigma Waver, John Voight, Shia LaBeouf e Patricia Arquette. Então já dá pra saber que vale a pena assistir. E aqui no filme, talvez por culpa de uma maldição que atinge os homens de sua família, o jovem Stanley é condenado injustamente de ter roubado os tênis de Clyde Livestown, um famoso atleta que havia doado os tênis pra um orfanato pra que fossem leiloados. Por conta disso, Stanley precisa escolher entre ir pra prisão ou ir pra um acampamento do Lago Verde. Pensando que ia ser mais tranquilo, obviamente ele escolhe a segunda opção. Mas quando chega lá, ele vê que não tem lago nenhum, já que um acampamento fica no deserto. Lá, Stanley é forçado a cavar um enorme buraco todos os dias, assim como os outros jovens internos. A razão oficial desse esforço é ajudar a moldar o caráter, mas a verdade é que a diretora do Orden, juntamente com seus assistentes, querem achar um tesouro enterrado pela pistoleira beijoqueira Kayle Barlow, que beijava os corpos dos que tinha matado. Então meio que ela dava essa desculpa de ajudar os jovens em sua recuperação pra retornar à sociedade, mas a verdade é que ela queria achar o grande tesouro e tava nem aí pra os jovens. O Mistério dos Escavadores é um filme levinho, perfeito pra quando você quer algo mais tranquilo que não precisa pensar demais, só quer colocar e assistir. Então aproveita que ele tá disponível no Disney Plus e também tá disponível por completo e dublado aqui no YouTube. Só a qualidade que não é lá essas coisas. Mas se você ficou interessado em ver esse filme, eu vou deixar o link dele aqui no comentário fixado. Então só ir lá e dar o play. E aí, você já assistiu ao Mistério dos Escavadores? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é Sagrado Suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!